Filipe, seus amigos vão me tocar aqui hoje? Então, mas não tem, mas falta a chegada. A galera tá aqui comigo, mas ninguém vai ficar lá na água. Juízo, hein? Que hoje eu vou chegar tarde. Não pode deixar. Estes são os garotos podres. Meus novos contratados. Entenderam? Internacional, Vito! A mancha no tapete parecia mingau. A mancha no tapete parecia mingau. Mas não era mingau. Que que era, pessoal? Era suco de cacete, era suco de pau. 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 A mancha no tapete parecia amigal Mas não era amigal, o que era pessoal? Era suco de casete, era suco de pau Era suco de casete, era suco de pau Beixa 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 A mancha no tapete parecia amigal A mancha no tapete parecia amigal Mas não era amigal, o que era pessoal? Era suco de casete, era suco de pau Era suco de casete, era suco de pau Beixa 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 Era suco de pau Era suco de pau Era suco de pau Era suco de pau